Plantão Pop! Gente, atenção porque agora o Fino está em São Paulo! Olá a todo mundo que assiste o canal do Fino, todo mundo que acompanha o Fino aqui no YouTube e em todas as redes sociais. Eu sou Felipe Gislon e vou estar aparecendo muito por aqui porque agora o Fino também está em São Paulo e por aqui também tem muita gente interessante pra gente entrevistar. E hoje, o meu primeiro convidado aqui no nosso estúdio Fino São Paulo é o Rizzi! Eeeei! Mãe, estou no Fino! Gente, eu estou muito feliz de estar no Fino porque eu já acompanhava o Fino muito antes de conhecer o Thiago. E que loucura, gente, estou sendo entrevistado pelo meu melhor amigo. Isso nunca aconteceu, então... É um detalhe, né? O Rizzi é o meu melhor amigo. Além do Rizzi ser o meu melhor amigo, a gente já fez turnê juntos, a gente tem uma banda juntos, a gente se conhece há 10 anos, eu acho, pouco menos disso. E hoje eu estou aqui pra conversar com ele e falar sobre carreira e sobre como é ser artista nesse Brasil que a gente vive hoje. Então acompanha aí. Rizzi, vamos começar a nossa entrevista. Olha só, eu queria que tu começasse falando um pouquinho sobre a tua carreira, toda a tua trajetória, o que tu já fez até hoje. Então, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Rizzi, eu sou ator, cantor, poeta e compositor. Trabalho profissionalmente há, sei lá, 15, 17 anos com teatro e música. E a minha vida sempre foi dedicada a isso. E nos últimos cinco anos, pra ser mais específico, foi quando eu entrei pro YouTube. E aí os meus vídeos começaram a viralizar muito, especialmente em Santa Catarina. Mas aí depois eu comecei a gravar desafios, fiz vídeo imitando Pabllo Vittar, Ana Paula Valadão. E aí, com as imitações, meu trabalho se difundiu na internet pra todo o país, assim. Olá, pessoal. Aqui é a Ana Paula Valarizzi. Que gostoso. Abaixo do Senhor Mal, na Ásia, a Pabllo Vittar. Hey, hey, Vittar Valadão. Cinco anos que eu tô nessa coisa de internet, números virais e etc. Todo LGBT, eu acho, já viu um vídeo do Rizzi ou imitando a Pabllo, ou imitando a Ana Paula, ou imitando alguém. A gente, quando sai no carnaval, todo mundo fala, meu Deus, o que imita a Pabllo? Meu Deus, o que é, o que é, o que é? Exatamente, exatamente, exatamente. Ô, Rizzi, então conta pra gente como é que foi lá no começo, porque eu sei que tua família é cristã. Como é que foi você se assumir gay? Lá no começo, cara, com a minha família, realmente a minha família é cristã. Mas a minha família, sei o mesmo, meus pais, nunca foram religiosos. A gente, quando era cristão, né, a minha mãe ainda é, quando a gente era cristão, sempre foi uma coisa muito mais libertária, sem muitos dogmas e doutrinas. Então, foi fácil, na minha adolescência teve um período difícil, eu acho que... Eu acho que fácil nunca é, né? É, eu acho que é muito raro quando, assim, a LGBT se assume e os pais falam, show! Na maioria das vezes existe um período de adaptação necessário, porque eles vêm de outro tempo, da criação, o que não é uma justificativa pra que seus pais sejam cozões eternamente. Mas os meus pais se deram uma chance linda de aprender, de entender o que não sabiam. Então, eu me considero muito privilegiado. Minha sexualidade jamais foi uma questão, sempre levei namorada em casa. Hoje em dia, eu sou agnóstico, meu pai também. Minha mãe é cristã, mas tudo muito na boa. Por mais que teus pais não tinham todos os costumes e fortes, eles tinham todas as crenças, eles iam à igreja. E outra, eles conviviam com essa sociedade, com essas pessoas. Com certeza. Como é que foi essa transição sua e da sua família de extremamente cristã pra um lugar mais agnóstico? Assim, mais falando de você, né? Porque não é toda a tua família. É, sim. A minha mãe continua super cristã, mesmo não religiosa. Na verdade, eu acho que esse vídeo do Fino é a primeira vez que eu falo que eu me tornei agnóstico. Antes mesmo de lançar o meu vídeo falando sobre isso. Então, talvez, vai ser um choque pra alguns seguidores meus. Porque eu sei que uma parcela enorme do meu público se aproximou e se reconheceu no meu trabalho por expor como é ser cristão e LGBT. E isso é uma coisa que eu sei que ajudou uma galera, né? De quebrar essa coisa de pecado, condenação. Foi um processo muito natural, acho que, na minha busca pessoal, de estudar filosofia. Eu acho que, na verdade, eu mais reconheci coisas que já estavam em mim e fui me desfazendo de coisas que foram impostas quando eu nasci, sabe? Entendi. Eu acho que me entregaram uma crença muito mastigada e eu por muito tempo acreditei que era minha crença. Até o dia que eu parei e pensei, eu acredito nisso mesmo? Ah, entendi. Será mesmo? Será mesmo? Uma das coisas que eu sempre admirava era o fato de tu continuar gostando. Você sabia regular, sabe? Tu sabia o que existia de errado em tudo aquilo que pregavam e tal. Mas tu ainda sabia gostar. Isso eu acho saudável. Lá na casa do Rizzi, por mais que todos sejam super libertos, a tua mãe acorda de manhã e coloca hino. E aí canta hino. Não, mas posso te falar mesmo agnóstico eu continuo gostando. Porque as pessoas confundem agnosticismo com ateísmo. Eu não sou ateu. É diferente. Eu apenas considero a possibilidade de Deus existir e considero a possibilidade de não existir. Nenhuma crença absoluta a mim serve. Eu não gosto de resoluções absolutas. Entendi. Eu acho que é prepotência humana. Eu sou aquele que fala assim, Rizzi, tu acredita em reencarnação? Pode ser que sim. Pode ser que não. Rizzi, tu é gay. Com certeza. Pode ser que bi. Pode ser que pan. Novo nítido, Tazzo. Rizzi, tem um sucesso muito grande lá no sul. Apesar de várias coisas que ele faz repercutirem no país inteiro. Mas como é que é essa tua experiência lá no sul? Explica pra gente o que você faz e como é que acontece esse sucesso todo. O que que é? Depois que eu comecei a trabalhar com a internet, poucas semanas depois, eu tava já morando aqui em São Paulo, eu criei uma personagem que é a representação da mulher de Santa Catarina, especificamente do litoral. E isso viralizou de uma maneira estrondosa, assim. É isso que eu faço até hoje em termos de trabalho que me remunera, que me sustenta, né? Então é muito grande o sucesso lá porque existe uma identificação especialmente das mulheres. Então foi isso, assim, explicando pra quem não sabe, eu viralizei em Santa Catarina com a personagem Dete Peixeira, que é uma caricatura da mulher vitorânea. E isso tomou uma proporção enorme. Mas ela é ladena, ela vai em ti, porque ela sabe que tu és um boca de gamela, um tanso, um boca de música que tu és, que tu deixa ela fazer as coisas. Ser um homem LGBT, assumido, mesmo quando eu não falava sobre minha sexualidade, sempre ficou evidente, né? Fazendo uma personagem mulher, né? Que não é uma coisa tão comum de acontecer pipocando aos montes. E com um respeito, sabe? Eu sinto que meu trabalho jamais atingiu o que a gente chama de chaveirinho de hétero. Sabe aquela coisa? Sim. De ser bobo da cor? Sei, sei. Nunca foi isso. Sempre teve um respeito de teatro mesmo, assim. Não é uma zorra total, assim. É um trabalho que se assemelha muito ao trabalho do Paulo Gustavo, sabe? Mais ou menos. Isso, isso. Não é uma zorra total, apesar de ser comédia, mas é mais teatral. Apesar de estar na internet. Eu só queria deixar claro, quando eu falo não ser chaveirinho de hétero, não estou menosprezando nenhum tipo de comédia. As pessoas não estão rindo de mim. Elas estão rindo comigo. E isso sempre foi uma preocupação do meu trabalho, sabe? O que é muito bacana, porque realmente Santa Catarina, a gente sabe, é o lugar mais conservador de todo o país. Mesmo no Sul, é o estado mais conservador. Fazer esse sucesso, interpretando uma mulher sendo abertamente LGBT, é, no mínimo, muito inusitável. Pra quem não sabe, e obviamente que muita gente não sabe, eu sou do Sul, eu sou de Santa Catarina e o Rize também. Nós nos conhecemos lá, muitos anos atrás. É um estado maravilhoso, cheio de gente maravilhosa, mas tem uma cultura mais conservadora. Estaria mentindo se eu dissesse aqui que eu tive algum resquício de preconceito, foi o oposto, mas há que se entender que a minha fala vem de uma compreensão de que eu tô num lugar muito privilegiado. Tem essa coisa de ser um artista querido do povo, catarinense. Acho que eu ganhei o respeito das pessoas, então não posso dizer, ser LGBT em Santa Catarina é uma maravilha, porque eu só sei como é ser LGBT muito dentro do meu prisma, sabe? Da minha vivência. Eu entendo esse estigma horroroso que Santa Catarina tem no Brasil, porque realmente acontecem coisas horrorosas, tem pensamentos, assim, das cavernas. Existe esse pensamento separatista de que o Sul é meu país, porque o Sul é melhor, porque a nossa gente é descendente de europeia. É complicado, porque eu compreendo da onde vem a motivação desse estigma, mas eu não posso dizer que eu sofri preconceito, porque esse é mentira. Mas eu compreendo que meu lugar é privilegiado. Você acha que o nosso país hoje tá preparado pra ter um ídolo grande nacionalmente, eu tô falando de tamanho grande mesmo, sucesso nacional, assumidamente LGBT, sem ser drag ou sem ser, sabe? Sem estar. Um homem cis gay. Isso, um homem cis gay. Cara, a gente tem o Paulo Gustavo, que eu morro de orgulho. Toda vez que o Paulo Gustavo vence, a gente vence junto, porque o Paulo, com Minha Mãe É Uma Peça 3, tem a maior bilheteria do cinema nacional da história, não é do ano nem da década, da história do cinema nacional. E é um filme que tem um homem gay fazendo uma mulher, que é mãe de um filho gay casando com um homem. E tem uma cena de casamento. Então, eu acho que a gente tá a duras penas, mas sim caminhando pra um lugar muito interessante. Lugar esse que não é mérito apenas do Paulo, que é um homem cis, branco, mas que é galgado pelas bicha preta, pelas Pabllo Vittar, que tão botando calcinha no rabo e falando, você vai me enfeitar, sim. Eu acho que é tudo um grande... Todo mundo caminha junto, tudo caminha junto. Eu acho. Tem muito pra melhorar ainda, né? Agora, mais do que nunca, a gente compreende o quanto é importante a gente racializar as nossas pautas, né? Porque é muito fácil dois gay e branco vir aqui, privilegiado, falar, ah, gente, o mundo tá evoluindo, muito legal, já podemos casar, eu ando de bolada na rua e não apanho. Mas como é que é pro gay preto lá da periferia? Exatamente. Como é que é pra travesti preta lá do Capão, que vai precisar pegar o metrô 5 horas da manhã? A gente não sabe, então, que pelo menos a gente reconheça o nosso privilégio e coloque a importância de que os espaços sejam ocupados por essas pessoas, porque são elas que têm que falar e dão a gente em muitos lugares, né? A gente tem que racializar as nossas pautas, porque não adianta falar de igualdade, se a igualdade só contempla quem é cis e branco. É verdade. Rizzi, eu sei que a tua arte, mãe, o que realmente te move, vem de dentro, é muito mais do que o teatro. Mas o Rizzi também é músico, compositor, poeta, roteirista, bailarino, brãeiro. Eu queria que tu falasse um pouco mais dessa parte da tua carreira e como ser LGBT influencia nisso, nas tuas criações, nas tuas composições. Porque o Rizzi compõe umas paradas muito viscerais, é bem uma coisa pra ouvir e ouvir mesmo. Pra antes de tentar ser político de alguma maneira, como é uma coisa, como tu disse, visceral, que vai do coração pra canção, do coração pra palavra, é muito natural. Não me influencia do tipo assim, eu não penso, ah, eu preciso mostrar que eu sou gay e brr. É natural. Entendi. Eu não escondo na música, se a minha música é pra um cara, eu não vou mudar o gênero da música pra feminino, pra que seja mais comercial. Eu não vou deixar de falar na minha poesia que eu gosto no corpo de um homem. Influencia no fato de que, é um fato, a minha arte passeia pela minha identidade LGBT. E eu tenho orgulho, cara, eu tenho orgulho de fazer. Essa coisa do pride, do orgulho, é muito verdadeira pra mim. Orgulho de ser quem eu sou, um fôlego a mais, porque pra ser LGBT, demanda uma coragem muito grande, né? O mundo já espera que seja hétero, se é hétero é fácil. Agora, botar a cara na rua e dar a mão pra um cara no meio da rua e dar um beijo e afirmar o teu amor e falar, não estou fazendo isso pra empurrar a goela de alguém, mas estou fazendo isso porque é meu direito também, demanda uma coragem muito grande. As músicas do Rizzi têm um viés e elas são um pouco mais light, digamos assim, né? Mais pessoas podem ouvir falando de faixa etária de idade. Agora, os seus poemas já são um pouco mais... É, é. Vem aí, aquele meme da BBB lá. Realmente, do jeito que eu falei, acabou ficando parecendo assim que eu tenho uma fala meio Johnny Hooker, meio Aline, que ele não. Essa galera é muito mais politizada, brilhante gêmeos da nossa geração. A minha música é mais soft. Agora, na poesia, que é o que está por vir aí, pega um pouquinho mais pesado. E olha só, hein? Informação exclusiva pro Fino, hein? Acho que isso não foi dito antes. Não foi dito. Bom, e pra quem não sabe, mas vai saber agora, nós temos uma banda que se chama Tazo. É eu, o Rizzi e mais uma menina, uma amiga nossa que se chama Jo Francis e que é o nosso trabalho mais comercial, né? Rizzi, eu queria que você falasse um pouco pras pessoas a tua opinião sobre ser um trabalho mais comercial e, mesmo assim, não esconder das pessoas que nós somos LGBT. Porque, no começo, o Tazo tinha até um apelo infantil, né? Sim, sim. O Tazo é uma banda que surgiu da vontade de refazer um pop dos anos 2000, que a gente gosta muito de ouvir e a gente sentia muita falta. Então, tinha... acabou indo pra esse lugar, né? Esse lugar meio infantil, meio teen. Só que, ao mesmo tempo, a gente nunca escondeu, né? A gente não falava, de fato, mas a gente não escondia as coisas. Como é que é isso? Essa pergunta também é muito interessante porque nós dois, que somos os membros LGBTs da Banta, estamos aqui pra discutir sobre... A gente não falava sobre. Sim, a gente não falava, mas nunca pra não esconder. Era só porque a nossa arte vinha meio que na frente disso. Agora, eu acho muito bonito que a gente tenha feito algo que tivesse um apelo teen, às vezes até infantil, sem esconder, porque ser LGBT, gente, não é algo que tem que ser censurado pra menores de 16. Pelo contrário, existe uma beleza muito grande em um projeto que fosse atingir crianças e adolescentes, onde fosse naturalizado a questão de identidades e orientações sexuais diferentes, né? Tem dois homens gays na banda e isso é só mais uma questão. A gente faz pop, a gente gosta disso, gosta daquilo, gosta de rouge e é gay. Nossas fãs que têm filhos, por exemplo, mandam vídeos pra gente lá, elas dançando a música e se pintar algum vídeo nosso, uma entrevista falando sobre isso e a criança perguntar, vai ser muito bacana, porque a mãe vai explicar. Não, eles são meninos que gostam de outros meninos, então nunca houve uma vontade nossa de esconder a nossa identidade, até porque eu tenho certeza que isso, eu já falo até contigo que a gente jamais faria isso. Fica muito claro, né? Não só por isso poder ser claro e a gente ainda assim querer esconder como muito conhecedor faz. É. Eu mesmo no começo preferi não falar porque tinha medo e tá tudo bem assumir, mas eu acho que hoje a gente tem esse entendimento de que nada vale mais do que a liberdade da gente ser o que a gente é, ser feliz sendo o que é. Ô Rize, o que que mudou dentro de ti, o que que mudou no Rize, que eu sei que muita coisa, porque eu te conheço. Não, gente, vocês não estão ligados. Eu conheço o Rize há 10 anos, eu já conheci... Todas as fases. Ele já foi badauê, ele já foi hippie, ele já foi cabelo raspado, já foi da rave, nossa senhora. Mas eu quero saber, de um tempo pra cá, você tem sido o Rize. O que que mudou dentro de ti que antes tu não falava sobre a tua sexualidade na internet e agora tu decidiu falar? Qual foi o... Eu nunca tive problema com a minha sexualidade. A única coisa é, hoje eu tenho coragem de assumir pras pessoas publicamente, que no começo, quando a minha personagem estourou e eu tive uma projeção muito grande, em Santa Catarina eu tive medo de que o conservadorismo das pessoas anulasse o meu trabalho e com isso eu perdesse público, porque quando aconteceu, eu saí da merda, gente, da merda financeira pra ter, finalmente, uma remuneração digna do meu trabalho e que poderia ajudar muito a minha família. E ajudou, tu viu? Com certeza. Mudou a vida da minha família. Então eu tive medo de perder a oportunidade de dar uma vida boa pra minha família, assumindo minha sexualidade. Hoje eu vejo que eu não precisava ter tido esse medo, mas que tudo bem, ele foi genuíno, eu não me culpo. E hoje também os meus valores mudaram no sentido de que se chegar um contrato de um milhão de reais pra dizer, você topa fazer a pose machinho e não falar nunca, eu digo, não. Eu como miojo com meus pais, forever, mas eu jamais deixaria de ser quem eu sou, porque eu adoro ser quem eu sou, gente, eu sou um viadão maravilhoso. A gente se conheceu trabalhando no parque Beto Carreiro, e lá no parque a gente recebia o salário e a gente tinha um cartão, lembra do... Pleno. É isso, Pleno Card. Um cartão que a gente tinha um dinheiro ali pra fazer compra no mercado. Eu lembro que na época a questão religiosa da tua família não era tão bem resolvida como é hoje, porque foi um processo. E vale ressaltar, na época no parque o Rizzi fazia uma drag. É verdade. Num show. Fazia uma drag num show. Eu lembro de um dia que tu me falou, ah, tenho todas essas questões com meus pais e tal, mas o meu Pleno vai sempre pra eles fazerem a compra do mercado com o dinheiro do meu salto alto. É verdade. Eu lembro disso. Isso é muito, muito, muito legal, porque foi um caminho inverso. O Rizzi foi super gay e botou comida na mesa da família. É verdade, foi verdade. Meus pais sempre me apoiaram, sempre me respeitaram, mas existia, acho que dentro de mim mesmo, uma coisa de beleza. Talvez a minha grande família pense que, meu Deus, né, eu tô lá fazendo uma drag em Vigínia de mulher, mas era o salto alto que ajudava a minha casa, sabe? Isso é muito legal. É muito legal. Então é isso! Muito obrigado, minha primeira entrevista do Fino! Muito legal! Um excelentíssimo Rizzi. Nunca imaginei que a gente ia passar por isso dessa forma. Adorei, amiga. Não, eu tô amando também. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, agradecer tu ter topado, vir ser meu primeiro entrevistado. Ai, eu amei! Eu acho que tu vai arrasar no Fino. Um beijo pra todo mundo que assistiu. Um beijo pro Thiago, que ele sabe que nosso coração... Está em Deus. Aleluia! Sigam o Fino em todas as redes sociais. O Fino tá presente em todas aqui no YouTube, Instagram, Twitter, tá tudo lá. Várias notícias quentíssimas sobre todo mundo LGBTQIA+. Tá bom? Tem lugar pra todo mundo. Beijo, gente, galerinha! Muito obrigado! E vocês vão vir me ver muito por aqui. Vão ter que me aguentar.